Olá príncipes e princesas! Hoje estou aqui com a Thaís. Oi gente! Que também tem um canal. E hoje é... esqueci o nome, como que é? A gente vai fazer um negócio aí, que é o novo quadro do canal, que é... que é... hashtag amigas, que a gente... eu falei para mandar perguntas até às duas e meia, e já veio algumas perguntas e a gente vai responder hoje. Então, se você quiser ver, é só continuar assistindo. Então vai, primeira pergunta. Vai ser... é uma, cada uma responde? É. Essa pessoa não quis falar o nome, também. Então, a primeira pergunta é, qual sua matéria preferida? Nossa, matéria ou só a sua? A minha e a sua. A minha é matéria, tipo, incluindo artes. Eu gosto de artes, educação física, a Thaís física. E português. Ah, português até vai, também. Até vai. Então é... das duas é igual, é arte, educação física e português. Uhum. Próxima pergunta. É... o que você gosta de fazer? A, mexer no YouTube. B, fazer faxina. E C, mexer no Face. Eu gosto de ver vídeos no YouTube. Eu também. Tá. Porque eu não consigo... eu consigo dormir sem mexer no YouTube, mas... Eu preciso, sabe, ver pelo menos um vídeo ali, entendeu? É que a gente tá com o celular aqui embaixo do meu celular, né? Três. Qual sua marca de maquiagem que você mais gosta? Beijo. Ah... Fala que eu não sei. É que assim, a minha marca é que assim, eu gosto bastante da Mary Kay, da Vult. Só que assim, eu não tenho uma marca preferida porque assim, vamos supor que pra base eu gosto de... Mary Kay, da Vult, eu gosto da... Sombra. É, da sombra, batom. Então, o meu é... Quase todos. Eu gosto de... É, eu gosto de Mary Kay, é... Vult, Dylos. É, Dylos eu também gosto bastante. Ruby Rose, eu falo Ruby Rose. Ruby Rose. E um monte de coisa aí. Jasmine, Jasmine, Jasmine. Sei lá, é de criancinha. Não é de criancinha, é bastante adultoso, mas eu gosto. Eu gosto. E essa pessoa, ela pediu pra mandar um beijo. Que foi a Fefe. Dá uma aqui, ó. A pessoa que tava... Ah, tá, eu pensei que você tava na segunda pergunta. Um beijo. Um beijo, pessoa anônima. Agora, é a pergunta da Fefe, da Fefe Baldi. Um beijo. Um beijo. Não. Não? Eu acho que não. Ah, eu sei que isso aqui é. Você falou? Não sou eu. Tá, eu vou falar. Qual é o seu sonho? O meu sonho é viajar... Aqui, ó. Como você não viu? Aqui, ó. Aqui em cima. Qual o seu sonho? Não, é. Com 15 anos. Você não tá vendo aqui, ó? Qual o seu sonho? Daí embaixo são as alternativas. Não é. São três perguntas. Ah, não tá. Não entendi. Vai. Meu sonho é viajar muito, conhecer vários países... Espera aí, deixa eu tirar o meu chinelinho aqui. Vai? E... Crescer no YouTube. Bom, o meu sonho é com o meu canal gerar um milhão de inscritos. É... Crescer no YouTube, que nem ela disse, né? Como é? É... Crescer com saúde. Viajar bastante. E... Etc. Sabe? Essas coisas. Ah, esqueci de uma coisa. Comer bastante também. É, comer bastante é sensacional pra vida, gente. É. Não pode deixar de comer. Comer é saúde. É. É. Meu Deus do céu. Próxima pergunta. Qual a sua comida preferida? Comida. Pra mim é comida. Comida. Arroz, feijão, feijoada, parmegiana, miojo, churrasco. Bom, gente, a minha... Um monte de coisa. Salgado. Eu gosto de arroz e feijão. Eu gosto bastante, sabe? Mas naqueles dias quando a gente, tipo, já enjoou de comer arroz e feijão, quer comer alguma coisinha diferente, eu gosto mais de... Pizza, lanche. É, eu gosto mais de ou lanche, ou pizza, ou é... lasanha, ou... como se chama? Macarrão. Macarrão. Ai, macarrão também gosto. É... Qual blogueira você mais gosta? É igual. Ó, Tassielli. Tassielli. Bianca. Bianca Andrade. Bianca Andrade. É... Bruna Vieira. Bruna Vieira, pastor. Aham. Nina Secrets. Não, fala duas. Fala mais uma e eu falo mais... Tá. O meu é Nina Secrets, Tassielli Alcoleia e mais uma. É. E Bruna Vieira. O meu também. É... É, eu gosto de várias, gente. Não tenho dúvidas. Ai, gente, assim... Cada um tem seu jeitinho. É, sabe assim, eu gosto de outras, só que eu não tô lembrando, não. Ah, é da Madu. Madu Magalhães. Ah, é verdade. É. E etc. E do SOS Deb. É, e de homem eu gosto do Rezende, do Luba. E o quê? É... Agora eu tô... Não, não vou falar porque senão vão dar nada da minha cara, mas vai. É... Vamos dar um beijo. 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 Agora, a Maria Júlia. Maria Júlia, a Maria Ruiva, nossa amiguinha da escola. Beijo, Maria. Beijo, Maria. É... Agora, sua vez de começar. Qual a sua música do momento? Qual a sua música do momento? Eu não tenho música, gente. Não, gente. Eu tô gostando, tipo... Eu sei que já não tem muita gente falando mais, mas eu gosto muito de Malandramente. E música internacional, eu gosto de... Malandramente... Ah, eu e ela, eu também gosto. Ainda bem que você não falou. É... E eu e ela, gente, gosta também do Matheus e Cauã, aquela... A Rosa e o Beja... Beja. 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 Beja flor. É uma música bem legal. Se você pode... Se você pudesse... Ah, agora pudesse... Ah, entendi. Ah. Se você pudesse ser um animal, qual seria? Unicórnio. Unicórnio. É isso. Algum animal que existe agora no mundo, sabe? Ah, eu também. Seria uma unicórnio. Peguei uma onça muito linda. Uma onça ou girafa. Girafa. Ah, girafa. Ai, a Bruna, ela adora girafa. Deus que me perdoe. Um dia ela viu lá na escola uma girafa. Na escola? É que... Eu fui na escola. Não, deixa eu te dizer que você não terminou. Era tipo... Sabe aqueles... Onde você vai... Brinquedo, playground, sabe? Eu acho que é assim que se fala. Tem alguns desenhos de girafa, sabe? Daí era tipo um painel. Daí tava jogado no lixo, uma caçamba lá na escola. Ah, não. E ela queria pegar essa girafa. A tiazinha lá da escola, monitora, ela teve que impedir ela. A tia... Eu não vou falar o nome porque às vezes ela não quer que fale o nome. A nossa diretora também da escola teve que impedir ela pra ela não pegar a girafa. Ai, deixaram. Deixaram ela lá. Deixaram, só que ela não queria porque eu acho que ela tava com vergonha, né? Eu tava com vergonha de pedir, mas eu falei com o tiozinho da faixinha. Olha, mas se todo mundo ia embora da escola, ela ia lá, pegava o negócio. Ai, tinha sabe aqueles escorregadores bem pequenininhos assim, sabe? De bebezinho mesmo. Você só faz assim, ó. Sabe? Você só senta ali em cima. Já tá entendendo. Eu acho que você falou um pouquinho alto. Eu acho que vai dar pra escutar. A bunda até me cala lá no negócio. Uma da menina da nossa sala, que fica ali perto da gente. É. Aham. E até pula. Aham. Gente, é tudo pior da interna, mas... Vamos voltar pro assunto. É. E girafa, a gente viu também um dia, a gente foi no zoológico. A gente ficou doida pela girafa. E eu comecei a gritar no meio do zoológico, selfie com a girafa. E a girafa tirou foto comigo. Ah, gente, rapidinho. Dê um like lá na nossa fanpage, que é Cadeado e Amizade. Tá? E sigam a gente em todas as redes sociais lá da fanpage, tá? E já tá chegando, gente, a 90 curtidas que a gente tinha pedido. Tá mesmo? Eu acho que tá com 88, não tá? Gente, vamos lá. Três... Gente, não importa, mas daqui a pouco o vídeo sai. Esse ano a gente já... Ajudem a gente a crescer bastante na fanpage, no YouTube e etc. A gente sempre vai postando, a gente já tem vários vídeos lá. Faz um tempo que a gente não grava mais. E são esses animais que a gente gostou, então vamos para a próxima pergunta. É você. É, bolacha ou biscoito? Bolacha ou biscoito? Biscoito, eu acho que seria aqueles de polvilho. É, peraí que vão abrir a porta. Gente, a gente vai sair um pouquinho, a gente já volta, a gente vai sair lá no mercado, né? Pra comprar palito. É, pro nosso trabalho. Um beijo, Edu, que a gente já... Amanhã a gente vai te dar só pra vocês. Beijo, Eduardo! A gente já volta. Mas já vai se arrumando aqui. Como você escreveu o WhatsApp? Eu tô com fome! O meu secretário é continuar. Peraí, nove. Oito. Então, vamos começar de novo. É, agora é a última pergunta. Pode ser, pode falar? Sou eu, seria o tabulacho biscoito. Se pudesse ser uma cantora, qual seria? Ariana Grande. Demi Lovato. Um beijo, Maria. Um big beijo. E foi isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscrevam no canal dela, dê likes. No canal da tripa dos amigos. Se inscrevam no meu canal, dê likes. E também divulguem para todos os seus amigos do canal dela e no meu canal. E se inscrevam e dê o seu like lá na fanpage. Fanpage. Cadeada da Amizade. Então, vamos lá, rumo aos... Sem curtidas. Sem. É, faltam dez. É, faltam dez. Pra sempre. Um beijão, gente. Tchau. 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 Tchau.